O chá de salsa é bom para emagrecer porque tem propriedades diuréticas que ajudam a diminuir a retenção de líquidos e o inchaço nas pernas e barriga, o que favorece um corpo sequinho e uma silhueta mais definida. Rico em vitaminas C, B12, K e A, ele aumenta a resistência do sistema imunológico e evita resfriados. Também ajuda a controlar a pressão arterial, já que contém ácido fólico responsável por manter o coração forte. A vitamina C e o ferro evitam a anemia e a fadiga. A salsínia tem propriedades anti-inflamatórias e age direto na inflamação das células causadoras da celulite. Por isso, após um mês consumindo chá, você já consegue perceber uma diminuição dos furinhos e do efeito casca de laranja. O cheirinho ruim que às vezes aparece na boca de quem está fazendo dieta é eliminado com chá de salsa. Isso porque ele tem uma grande concentração de clorofila, que inibe a produção de bactérias do mau hálito. Por ser um ótimo diurético, melhora o funcionamento dos rins e também do fígado e os ajuda a expulsar toxinas, deixando os órgãos mais limpos e menos sobrecarregados. E mais, esse temperinho combate as doenças cardiovasculares, pois elimina as gorduras por meio da urina. Para ter o efeito desejado na dieta, a recomendação dos nutricionistas é consumir até três copos de chá de salsa por dia. Um deles deve ser sempre em jejum. Isso ajuda a estimular os rins e eliminar líquidos logo pela manhã. Os outros podem ser consumidos ao longo do dia. Para amenizar o sabor, adicionar gotas de limão ou mel puro de abelha. Para fazer o chá, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Cinco ramos de salsa e um litro de água. Lave a salsinha e retire cinco raminhos. Coloque um litro de água em uma chaleira ou panela. Adicione a salsa e deixe ferver por cinco minutos. Retire as folhas de salsa do líquido usando uma peneira e está pronto o chá. Para você que chegou até aqui e gostou desse conteúdo, peço somente um favorzinho. Clica nos botões abaixo do gostei, no inscrever-se e também no sininho. Parece insignificante, mas com essa singela atitude, você será notificado dos próximos vídeos e estará ajudando o nosso canal a alcançar mais pessoas interessadas nesses temas. Muito obrigado e Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí